Salve rapaziada, tamo aí chegando na casa do Pepe, vamos ver o jogo aonde? Vamos ver o jogo aqui hoje, fazer aquele react de sempre, infelizmente não posso estar lá hoje, mas faz parte né? Tem que trabalhar, tem que sustentar a família, sustentar as baladas, vamos nos organizar aqui pra ver o jogo. Aqui ó, Palmeiras, Palmeiras reservinha hoje, tá onde? Tá aqui ó, mistinho né? Tá um mistinho de Palmeiras, o Pepe daqui a pouco tá vindo, tá arrumando aí os últimos detalhes pra ver o jogo. E é isso aí rapaziada, quem não se inscreveu ó, tem até aqui ó, TV Alviverde, vai tirando. Quem não se inscreveu, vai se inscrever no canal já pra dar aquela moral pra nós e ativa o sininho também rapaziada, é nóis. Vamos com o palpite do Pepe, Pepe, qual que é o palpite pro jogo de hoje? Você moleque, é isso aí Pepe, já vai começar o jogo, hoje o time mistinho né Pepe? Time diferente, é um time misto, eu acho que é legal, o Palmeiras já tá classificado e dá uma rodagem pro elenco também. E enfim, é um jogo diferente porque o Palmeiras já tá classificado, tá tranquilo, mas é um jogo legal pra ganhar, pra tentar buscar aí a liderança do geral da Libertadores né, pra dar as vantagens aí das próximas rodadas. E eu acho que o Palmeiras vence hoje 2x0, eu acho que o William Bigode vai fazer os dois hoje. Eu vou de... é 1x0 Palmeiras, hoje é simplesinho, sempre que eu falo 1x0 dá certo, então vai ser 1x0. Vamos pro jogo rapaziada. Olha o seu cronômetro, Gary Vargas, e começa a rolar a emoção. Meu bem mano, nem é. Cadeira de péssaro mano, caralho moleque que pardinho mano, parece que pague na ponte. Reclamando bastante da pidade do Palmeiras, vai subindo o Palmeiras, vai pintar o primeiro, vai pintar o primeiro, pintou o primeiro, pintou o... Gol, caralho, critiquei o menino, porra, caralho. Porra, porra. Tá vendo, se ele faz o simples, ele acabou, não tem que ficar inventando velho. Ele é essa a mãe dele, né amor? Ele é essa a mãe dele. Não tem que ficar inventando velho. Oi! Meu pai não... A própria cara que é ali. É, caralho. Ele é o Santos. Nossa, uma grande jogada. E uma cara do bom, na cara do bom. Gol, caralho. Olha que golaço. Minho, mano, 10 mil bolão do menino Moises, hein mano. Ih, olha, ele é a mãe dele. Caralho, mano, que golaço, mano, da parte, mano, que bolão, velho. Ô, mano, e agora foi o segundo ano do Brasileiro pra jogar, né mano. Mano, na moral, que bolão do Moises, velho. Nossa senhora, mano. Que caralho, que bolão, hein mano. Nossa. E muito bem também, Miura, hein mano. Muito bem, tido, eu golei, eu não consigo. É de esquerda, velho. Mano, na moral, que bolão. É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo. Palmeiras jogando o fino, hein. Palmeiras jogando o fino, hein, Pepe. Tá jogando bonito. Tá jogando muito bem. Independente se o adversário é fraco ou não. Palmeiras tá se impondo, tá jogando bem, catocando bem a bola. Os jogadores que entraram sabem que é uma oportunidade de ouro, né. Muitos jogadores aí quase não têm chance. Tchê Tchê tá jogando muito a bola, Moises nem se fala, tá jogando de terno hoje. E o Iônio tá jogando muito bem, cara. Moleque é liso, vai pra cima, tem um bom passe. Enfim, acho que no Palmeiras tá muito bem manter essa pegada. Eu acho que seria legal o Palmeiras fazer um, sei lá, fazer mais gols aí, fazer uma goleada. Provavelmente tem um 5x0. É, só pra dar uma aliviada mesmo. Enfim, tá muito bem. Acho que agora, agora pro segundo tempo, aí o Palmeiras vai meter mais gols aí, certeza. É isso aí, rapaziada. Vamos pro segundo tempo. E é nóis. Aqui, aqui, aqui. Como é quezinho? Passou aí, ó. Boa, boa, aí, Moises. Lá, lá, lá. Colão? De primeira. Dois! É o famoso tic-tac, né? Caralho, velho. Olha que... Olha que... Olha que... Nossa, subidrata do outro lado do Tietê. Boa bola! É do Mike, é daquilo do gol. Olha aqui. Boa bola! Boa bola! Edu, vai pra dar um, caralho! Que ele não faz esse gol? Mano, eu ia até o Peru dar um sobo nele. Puta, que pariu! Não, é demais. Você mudou, menino. Muito bem, cara. Não, mas o Mike... Foi uma puta jogada do Mike, hein? Começou pelo meu, lá, né? Pô! Mas fez tudo, né? Ele é artinheiro, né, mano? Isso que é foda. Não sei se ele dá pra pôr no meio, dá, tem cuidado. Mas ele faz gol, velho. Ele é artinheiro, mano. Mas ele tem que fazer. Faz esse gol aí, para, Leandro. Mas tudo bem, o Ruiz deles, ele não faz nada. Não, não, sim, tudo bem. Ai, caralho. Que merda, hein, mano? Olha o cu. Deixa eu ver. Tira a mão do cara, velho. Mano, não sei, mano. Tira a mão do cara, velho. Ah, foi nada. Ele se jogou antes, mano. Filtrou. Nossa, que bolão. Porra, louco! Ele é ruim demais, mano. Mano, vou falar por quê. Ele chutou com a esquerda. De cabeça, tio. Não, ele é destro. Mas de cabeça, mano. Olha lá, ele é destro. Aí, ó. Chuta com a direita, doente. Meu Deus, mano. Entendeu, Valter? Não é com a esquerda que ele tem que chutar essa bola. É com a direita, é de chapa, ó. Ó. Pode esquerda. Hoje tá de cabeça mesmo, pro chão, mano. É burro mesmo esse maluco, mano. Ele é burro, mano. Ele faz tudo ao contrário, mano. Mano, tudo ao contrário. Mano, essa aí é simples. A bolovinha, pum, cabeça. Caralho, mano. Sua para nós, caralho. Fala a vitória. Vem, Pepe. Cuidado aí. Cuidado com a gravação, mano. Cuidado com a gravação. Aí o pessoal já arrumando o estúdio. Porque agora o nosso estúdio volta a ser uma sala normal. Olha aqui quem tá comigo. Renan Pepe. Renan, final de jogo. Muito tranquilo. Palmeiras jogando muito bem. Também que esse time do Aliança Lima, tudo bem, né? Falar o que é verdade aqui, né? Fraco, fraco. Fraquíssimo, hein? Mas enfim, Palmeiras... Desculpa, todo torcedor peruano. Todos os fãs peruanos que estão aí. O Palmeiras foi um jogo interessante. Porque rodou muito o elenco, né? Colocou muito jogador que não tava tendo chance. E eu acho que esses jogadores que realmente não tava entrando, eles mostraram que tem um dar. Merece uma chance. Que é o caso do Mike. Foi um jogo bem. Mike, Johan, Tietê. 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 Enfim, o Moisés também. Tava pegando, voltando a ser aquele Moisés que a gente viu, né? Um tempo atrás. Enfim, o Palmeiras fez uma bela vitória. Segura. Com essa vitória, acho que tá líder geral, né? Líder geral. Por enquanto, líder geral que é uma ótima colocação porque ganha a vantagem para os próximos jogos, né? Enfim, jogo tranquilo. Parabéns aí pela vitória. Obrigado, obrigado. Então é isso aí, rapaziada. Quem não é inscrito, se inscreve. Se inscreve no canal. Ative o sininho. É isso aí, ó. Aqui, ó. Já vai jogar, já, né? Viciadão, né? Torcedor viciado é assim, ó. Mal acabou o jogo, já vai jogar um pouquinho. Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Não sei quando é a próxima, mas... Até a próxima. Valeu, hein, rapaziada. Fui. Fui. Tchau.